A CIDADE NO BRASIL Aliviando a dor que mata Me faz ser teu amor Me faz pequena Asa morena Me alivia a dor Aliviando a dor que mata Me faz ser teu amor Me calma no crescer De um beijo muito louco Me implodindo aos poucos No universo a desvendar A vastidade do teu amor Me toma sem pensar Num gesto muito forte Unindo o sul e o norte Do meu corpo O frágil corpo Com a mais pura emoção Me faz pequena Asa morena Me alivia a dor Aliviando a dor que mata Me faz ser teu amor Me toma no crescer De um beijo muito louco Me implodindo aos poucos No universo a desvendar A vastedão do teu amor Me toma sem pensar Num gesto muito forte Unindo o sul e o norte Unindo o sul e o norte Do meu corpo O frágil corpo Com a mais pura emoção Me faz pequena Me faz pequena Me faz ser teu amor Me faz ser teu amor Me toma no crescer De um beijo muito louco Me implodindo aos poucos No universo a desvendar A imensidão Do teu amor Me toma sem pensar Num gesto muito forte Unindo o norte Unindo o sul e o norte Do meu corpo O frágil corpo Com a mais pura emoção Me faz pequena A da morena Me alivia a dor Aliviando a dor que mata Me faz ser teu amor Me faz pequena A da morena Alivia Alivia a dor Aliviando a dor que mata Me faz ser teu amor Alivia 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 Alivia